Fala galera que assistiu meu canal, quanto tempo hein gente, gente Tava desaparecido A minha sobrinha, a Slane, este vídeo aqui é especialmente pra ela Viu me fazer um vídeo cantando uma música Tem uma música que eu acho muito bonita Vou cantar um oferecimento aí pra ela, viu É um louvor Ele começa assim, Slane, ó Muito bonito só que aqui, gente, porque o ventilador tá ligado, viu Eu sinto o teu vento soprar A tua glória se manifestar Eu posso ver o teu poder Tomando conta do lugar De braços abertos Estou Coração Rendido em teu altar Uma coisa eu te peço Vem me Consolar De dentro pra fora De dentro pra fora Transforme o meu ser De dentro pra fora De dentro pra fora Transforme o meu ser Então vem O teu poder Vem E sobre as nuvens Vem Enche A mim E como um fogo Em meus sócios Queima Em meu peito Queima Dentro de mim De dentro pra fora De dentro pra fora Transforme o meu ser Valeu Valeu Tchau.